Aeroclube de Ourinhos, 13, 14 e 15 de setembro, e tá aqui os Cavaleiros do Vento de novo, pra muito salto duplo e muitos alunos, vamos lá! Aeroclube de Ourinhos, 13, 14 e 15 de setembro, e tá aqui os Vento de novo, aeroclube de Ourinhos, 13, 14 e 15 de setembro, e tá aqui os Vento de novo, aeroclube de Ourinhos, 13, 14 e 15 de setembro, e tá aqui os Vento de novo, Aeroclube de Ourinhos, 13, 14 e 15 de setembro, e tá aqui os Vento de novo, aeroclube de Ourinhos, 13, 14 e 15 de setembro, e tá aqui os Vento de novo, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí